Nós obtivemos conquistas fundamentais ao longo dos anos, seja no processo constituinte, seja ao longo de toda a movimentação pela democratização que tivemos, e também nos movimentos sociais ao longo dos dois governos, dos três governos que o PT tem realizado à frente da presidência da República. E vejo hoje muitas dessas conquistas ameaçadas exatamente por conta de uma composição conservadora existente hoje no Congresso Nacional. Mas, com certeza, a sociedade organizada, mobilizada, ela garante que não só essas conquistas não sejam perdidas, como outras conquistas possam ser obtidas. O pré-sal é uma riqueza do povo brasileiro, da nação brasileira, e que foi desenhada, inclusive pelo Congresso Nacional, para que fosse usufruída por várias gerações brasileiras, especialmente para políticas importantes como saúde e como educação. Então, qualquer mudança nos marcos definidos para a exploração do pré-sal representa uma ameaça ao futuro dos nossos jovens, representa uma ameaça ao futuro da educação e da saúde no Brasil. Por isso, nós não apenas queremos e vamos impedir mudanças no atual marco regulatório, como também vamos procurar aprofundar mais ainda esse marco para que ele contribua com o processo de redução das desigualdades no Brasil e de um Brasil mais forte no futuro.